Moçada, continuando nossa aula de verbos, agora nós vamos falar sobre a classificação dos verbos. Os verbos podem ser classificados como regulares, irregulares, defectivos, anômalos, abundantes ou auxiliares. Vamos começar pelos verbos regulares. Como é que eu sei que um verbo é regular? Todo verbo é tido como regular quando ele segue, gente, o mesmo paradigma, a mesma raiz ou o mesmo radical. Não existe mudança no radical. Por exemplo, vamos pegar o verbo cantar. Eu quero que vocês me ajudem agora a conjugar o verbo.